Por mim, não sou um cara mau, sou só imprevisível Não tente me entender, isso não é possível Há muito tempo, estou por aqui, logo vai lembrar, pode me ouvir Vivo aqui, por aqui, cante-lívia, ainda não consegue nem me enxergar Vivo aqui, olhando, sem conseguir lutar, mas espere minha hora, vou lhe mostrar Vivo aqui, por aqui, no nosso jeito, diga que o Jesus está melhor pra mim Se quiser correr, não te impedir, só vai escapar